Chegar até aqui Eu sei que não foi fácil Mas se cheguei agora vou ficar Fui atraído pelo olor da santidade E revigoro as minhas forças Subi no monte buscando intimidade Assim como fazia o meu Jesus Depois descer e voltar pro dia a dia Com a certeza que o Senhor me conduz Oh, uma paz ao clamor Oh, uma paz ao teu ventre Oh, uma paz ao clamor Oh, uma paz ao teu ventre O Senhor Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Depois de ouvir a Deus e saber o que Ele tem pra mim Agora vou obedecê-Lo, servi-Lo Eu sei que sou tão fraco Mas Deus me leva adiante O mundo é muito duro Mas vou lembrar do monte Eu sei o quanto é bom Onde estive lá Agir é bom Mas aprendi a parar Oh, uma paz ao clamor 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 Uma pausa pra encontrar o Senhor